Música Olá, boa tarde! O SBT News está entrando no ar e olha só, uma mãe foi acusada de queimar as filhas com a colher quente no bairro do Santo Antônio. Duas crianças, uma de 6 e outra de 11 anos, foram queimadas com uma colher quente pela própria mãe. Segundo ela, as crianças beberam o suco que ela havia preparado para o namorado. Que é a atitude mais lamentável dessa mãe, fazer uma coisa dessas com as crianças, com os filhos ainda mais. Vamos ver. As marcas da violência estão nas mãos das crianças de 6 e 11 anos de idade. Elas foram retiradas da casa onde moravam com a mãe, depois que vizinhos denunciaram o caso no Conselho Tutelar do bairro da Boa Vista. Na casa, os conselheiros foram informados que as duas meninas beberam um suco preparado pela mãe para o namorado. Revoltada, a mãe esquentou uma colher no fogão e torturou as filhas. Segundo informações dos moradores da localidade, era de praxe ela fazer isso com as crianças, tanto a agressão física como a agressão verbal. E também existem casos relatados que ela saía e deixava as crianças sozinhas em casa e quem as alimentava eram os próprios moradores. As meninas foram levadas para o Conselho Tutelar e em seguida entregues ao pai. A mãe fugiu do local, depois de ser ameaçada pelos vizinhos. Hoje, qual será o segredo das famosas? Celso Portioli vem desvendar esse mistério. Mulher bonita, famosa, tem algum defeito. E ajudar essas gatas na escolha do melhor pretendente. Eu ficaria, quer dizer, eu gostaria. Está na hora de arrumar a sua casa. A dessa família também. E ninguém melhor que Sueli Rutkowski para arrumar essa bagunça. Um desentendimento separou duas irmãs. E através de uma entrega, vamos tentar promover essa reaproximação. Você já viu esse vídeo na internet? Mas será que é de verdade? No palco, esse e outros talentos da rede disputam o prêmio de 50 mil reais. Inventam qualquer loucura para fazer a cabeça desse júri doidinho. E para não perder o clima, eles se acabam ao som de Jadzi Jackson. E Eliana, hoje, 3 da tarde, no SBB. E os moradores lá do Aníbal, que moram ali no entorno do Aníbal Bueno, ou seja, o complexo prisional do curado, eles estão reclamando que desde que 85 aparelhos foram instalados no presídio com o intuito de bloquear o sinal nos celulares dos detentos, desde que esse sistema foi instalado, eles reclamam que não conseguem mais fazer nem receber ligações. Inclusive, tem até comerciante lá, que já está vendo os prejuízos disso aí, em função das vendas de créditos nos celulares das diversas operadoras terem caído bastante. Vamos ver aí, resolve um problema e acaba criando outro. Infelizmente, vamos ver aí essa reportagem. Marcelo é marinheiro, tem 48 anos e mora no bairro do Totó. Nos dias em que está em casa, por incrível que pareça, sofre mais com um problema do que quando está no mar, a falta de sinal no celular. E olha que ele tem duas linhas de operadoras diferentes. No momento não está recebendo ligações. Ninguém consegue fazer ligação ou receber ligação aqui. Prejuízo em dobro, porque também vende recargas de celular e com a falha no serviço, as vendas caíram. Porque ninguém coloca crédito aqui nessa área, porque não tem condições. A operadora não está dando sinal nenhum. São 85 aparelhos como este espalhados na unidade. A Secretaria Executiva de Ressocialização tomou a medida para tentar evitar que os cerca de 6 mil detentos comandem ações criminosas dentro do complexo. A questão é que, do lado de fora, os moradores também não estão conseguindo fazer ligações. Já no meio da rua, meu amigo. No meio da rua. Não tem jeito. De acordo com as séries, o custo dos aparelhos é de 140 mil reais por mês. Enquanto isso, os moradores reclamam do preço que pagam por ser vizinhos do complexo. Eles dizem que se sentem reféns dos presos. Não cometeram nenhum crime, mas são privados de liberdade. A gente precisa de uma ambulância, precisa de uma emergência e é difícil ter a comunicação. E essas foram as notícias para hoje. SBT, jornalismo que é valor em princípios que não muda. Até a nossa próxima edição. Tchau. 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 Tchau.